Decisão tomada pelo Ibama do governo Lula pode destruir o agronegócio brasileiro e causar uma crise sem precedentes, inclusive na comida na nossa mesa que o agronegócio brasileiro coloca todos os dias. É fundamental que nós prestemos muita atenção e pressionemos para que essa medida, que é uma medida absurda de todos os pontos de vista, que não beneficia absolutamente ninguém... Que não é uma questão de divergência ideológica, é uma questão de ciência e de razoabilidade e de bom senso que nós precisamos com toda a força e com toda a pressão fazer com que essa decisão seja revertida. Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, principalmente você que é produtor rural ou que conhece alguém que é produtor rural e sabe o quanto uma praga pode destruir a sua lavoura, o quanto uma doença pode acabar com todos os seus porcos, com todos os seus bois e pode fazer não só que a gente tenha prejuízos econômicos gigantescos, que a gente deixe de gerar emprego e renda no agronegócio, mas também que a gente tenha uma alta gigantesca no preço da carne e no preço dos alimentos pela destruição de lavouras que é causada. E você que é do estado de São Paulo, você que é de estados que sofrem com essa praga, como o estado que eu represento, sabe do que eu tô falando, que é sobre javalis. A praga de javalis é uma praga que assola o produtor rural brasileiro há muito tempo e que você precisa ter um controle muito rigoroso da quantidade de filhotes, da quantidade de javalis que perambulam por aí em bandos, mas que nós precisamos agora combater uma medida que foi tomada pelo Ibama, que é uma medida que bloqueou novas autorizações pra você fazer o controle dessa praga de javalis. Não só novas pessoas não podem se cadastrar pra fazer esse controle e a estimativa da sociedade rural brasileira é de que cerca de 50 mil caçadores vão ficar já de fora do controle de javalis e que só no final de semana em que essa decisão do Ibama foi tomada, mais de 10 mil filhotes foram colocados aí em campo e a gente sabe que 10 mil filhotes colocando aí numa perspectiva de 10, 15 anos significa milhares e milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de javalis destruindo plantações e também mais grave do que isso, transmitindo doenças. A gente tem uma peste suína africana que pode ser transmitida por esses javalis para a produção de suínos no Brasil. A gente tem um problema de febre aftosa, que é um dos principais problemas que a gente tem em relação à exportação de carne bovina no Brasil, é o combate à febre aftosa e esses javalis não só podem contaminar porcos, como podem contaminar também bovinos. Então eu vou colocar aqui alguns números aqui pra vocês, repetindo. A suspensão de novas autorizações pra caça com arma de fogo retira cerca de 50 mil caçadores da atividade do controle de javali. Somente no final de semana que sucedeu a publicação sobre a suspensão, é possível estimar que pelo menos 10 mil filhotes de javali tenham sido colocados a campo. E antes que alguém venha dizer, ah não, mas caçar é cruel, vai impor um sofrimento ao animal, a gente não tá falando aqui de caça esportiva, a gente não tá falando aqui de você matar animais por crueldade, de você matar animais por prazer, a gente tá falando aqui do controle de uma praga, a gente não tá falando de um animal que está lá pacificamente no seu habitat natural, convivendo de maneira harmônica com a flora e com a fauna, não, a gente tá falando de um animal que não faz parte do bioma, não faz parte daquele ecossistema e que é um predador que destrói plantações, que acaba com produção rural, né, e que transmite doenças pra outros animais. Então, a gente tá falando aqui não de caça esportiva ou de qualquer coisa do gênero, a gente tá falando de controle de praga, né, de controle de praga que, inclusive, esses animais colocam em risco a saúde e a vida de outros animais. Esses, sim, naturais do ecossistema, esses, sim, que fazem parte, né, do bioma, esses que fazem parte, né, da, muitas vezes, né, de produções agrícolas, de produções rurais, enfim. A gente tá falando de um caso muito grave e que todos nós que defendemos a produção agropecuária no nosso país precisamos combater. Porque nós já tivemos crises em estados brasileiros, como Mato Grosso, por exemplo, com doenças, né, em animais causadas, né, por javalis e que você só conseguiu recuperar economicamente, né, o estado em relação àquela perda do agronegócio e, no mínimo, cinco anos, né, ou seja, a gente tá falando de uma decisão que, se não for revista agora, imediatamente, pode causar impactos de, no mínimo, cinco anos na economia de todo o país, especialmente na economia do estado de São Paulo, que tanto sofre com essa praga. Escuta aqui, filho de uma cabela, o que que eu fiz, desgraçado? Portanto, uma medida, né, militante, né, uma medida, né, de uma cegueira ideológica tomada pelo Ibama, que não tem nenhum respaldo científico, que não tem, né, nenhum respaldo, né, na defesa do bem-estar animal, pelo contrário, a gente tá falando de um animal que prejudica a vida de outros animais, a gente tá falando de uma praga que destrói a produção rural e que, por razão razoável nenhuma, né, está, né, sendo agora, né, os novos registros pra fazer o controle, pra fazer o manejo dessa população de javalis, está suspenso pelo Ibama de uma maneira completamente arbitrária e sem escutar os especialistas no assunto e sem escutar os produtores rurais e sem escutar quem tá na ponta sofrendo com esse problema. Então, eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês pra gente enfrentar essa resolução, absolutamente, essa decisão, absolutamente, assim, ideológica, no pior sentido da palavra, não por uma divergência, divisão de mundo, mas simplesmente por uma cegueira, pelo sujeito não conhecer, não ter a mínima noção do que essa praga significa na ponta pro produtor rural e tomar esse tipo de decisão, né, completamente fora da razoabilidade, fora da lógica que a gente precisa trabalhar pra derrubar. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Cata Games, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty, às vezes até CS, mas mais raramente, entra aí no Cata Games pra você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Cata Games que você vai encontrar. Pessoal, eu preciso falar com vocês sobre esta revista aqui, e esta revista chama-se Revista Valete. É a revista do Movimento Brasil Livre que, ó, tá linda e não só linda com muita qualidade, mas também com muito conteúdo. Ó, só dá, vou só dar aqui, ó, uma folhadinha pra vocês, pra vocês darem uma olhada na qualidade, na densidade dos textos, na qualidade das imagens. É uma revista absolutamente profissional e pra você assinar, ter acesso a ela, é só você clicar no link que eu vou deixar aí na descrição pra você receber a Valete bonitinha aí na sua casa com artigos de gente muito inteligente pra te atualizar e te deixar, né, no limite do conhecimento de várias áreas envolvendo filosofia, história, geopolítica, política, enfim, economia. Assinem a revista Valete que ela tá muito boa e toda semana, todo mês a gente tem depoimento de leitores muito felizes com a Valete. É isso, gente. Tchau. E aí